O cara, engatado pela polícia, encaminhado para a delegacia, a machadinha que o dono, que o esposo estava atrás do cara, também foi encaminhada para a delegacia de polícia, não precisou usar, por quê? Porque a polícia foi rápida, ágil e conseguiu pegar o indivíduo. Será que ele é o ladrão mesmo? O pessoal tá sendo reconhecido nesse momento aqui, ó, que ter for roubado um celular hoje de manhã, aqui. Você roubou? Foi você que... Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Como que você não sabe? Eu nunca nem vi a galera. Não fui eu, senhor. Mas você roubou, não? Não. Por que você tá sendo preso? Ela tá falando uma coisa que não existe. Eu trabalhei o dia inteiro ali, ó. Os meninos da... Trabalhou com o quê? Eu vendi droga. Eu vendi droga o dia inteiro ontem. Com que forma é que você fala que a mulher não roubou, se a mulher tá falando que roubou? Manda ela chegar perto, ela tá... Aonde que ela tá falando? Não, ela falou, tem certeza. Meu, senhor. Você falou que você viu o rapaz com a machadinha? Ele tava com a machadinha atrás de mim. A única posição que eu tinha era correr. Agora você tá sendo preso apesar do roubo. Meu Deus do céu do Deus. Hã? Eu tava no trabalho, minha esposa mandou mensagem falando que ela tinha sido assaltada na rua de casa com esse homem com uma faca. Aí a gente saiu atrás dele e ficou rodando a cidade. Até que ela viu ele aqui, reconheceu e eu vim atrás. Os policiais pegaram. A ação da polícia foi rápida aqui. Muito rápida. Pegou ele. Agora ele inclusive aqui tá negando, falando que não foi, mas ele mesmo se contraiu, né? Ela reconheceu. Eu confio 100% na minha esposa. Se ela falou que foi ele, eu corri atrás dele porque ela tinha certeza. E é muito importante quando a pessoa reconhece mesmo de fato, né? Sim. Vai atrás dos seus direitos. Sim. Agora ele aqui nega, claro, né? Ele vai negar mesmo, né? Ele vai negar, mas a justiça vai ser feita. O problema é que o celular já não tá mais aqui, né? O importante é que ela reconheceu. Então, independente de achar o celular ou não, pelo menos ele vai ficar fora das ruas um dia. Isso é muito importante, né? Sim. O cidadão de bem ter uma pessoa presa que fez o roubo ou furto. Sim. Infelizmente as leis são bem frágeis nesse país. Se fosse mais forte, esse cara não saía. Inclusive você tá bem nervoso, né? Estou. Bastante nervoso. Fica mesmo, né? Fica. É bastante indignado. Obrigado.